Não se esqueçam do Naruto fazendo cosplay de Obito Naruto, ainda bem que você não se machucou, graças a Deus, me dá um abraço Tá bom queridinha, pode soltar já Então você é o Kakashi Senpai? Sem pai, sem mãe, sem chakra, sem a porra toda O Naruto nessa cena era um clone, e mesmo assim ele correu adoidado do meteoro do Madara Kaká Resolvi fazer cosplay do Kakashi, expectativa Realidade Sakura-chan Se liga FDP, ela é minha esposa Oi, casada né? Que porra é essa Itachi? Sai fora Itachi, essa casada é minha Digite, o Obito não gosta de pedra porque ele, e deixe o corretor completar Vamos ver o porquê o Obito não gosta de pedra kaká Olha a pedra! O trio mais perigoso da Akatsuki passando na sua tela Naruto Dragon Ball One Piece Eis que você tem 7 anos, e dá uma rolada na cerveja do seu tio Pen chegando em Konoha Vou tocar o terror kaká Sasuke voltando para a vila depois de todas as merdas que ele fez Lembram que o Shikamaru venceu essa mina fazendo ela dar uma cabeçada na parede Aqui em Konoha temos os ninjas mais temidos por gerações Como eles realmente são Ninguém, absolutamente ninguém, eu e meu amigo Cinco segundos para deixar o like e se inscrever, ou 10 anos de azar Essa é para carregar para o resto da vida A vida só derruba quem insistir em ficar de pé, então fiques deitado Quando seu irmãozinho começa Naruto e diz que o Jiraiya é seu personagem favorito Tá vendo Rosivaldo, é só concentrar o chakra nos pés Você pretende mesmo ir? Mas é claro Então não atrapalharemos Reunião de pais e alunos Ai o Kakashi vê o Obito com o Sharingan moscando preso na pedra Ele Fascinante Volte para Konoha logo Sasuke Calma cara, não precisa gritar Seus pais não te deram educação não? A Akatsuki está reunida A imagem do Insta Quem eu achei que tinha morrido Naruto fazendo alguma graça A Yamato automaticamente Como você faz para ver a luta e ler a legenda ao mesmo tempo? Bom, eu Um dia meu rosto vai estar lá Tá, mas vocês já viram a nova contratação da Akatsuki Sarada usando os genes do Sasuke e da Sakura ao mesmo tempo Eu sou patética Aos 7 anos ele pensava como um Hokage Aos 7 anos ela já derrotava um Hokage Bonito, tô atrapalhando o casalzinho Você está com fome Ainda tem um pouco de lame lá no meu quarto Coisas que todo fã queria ter visto A luta do Hashirama vs Kakuzu As habilidades do Sakumo Hataki Shizui atuando em missões com os Uchihas Minato atuando em missões com o Kage Garotos com esse estilo de cabelo tem mais de 95% de chances com as garotas diz estudo Regra número 1 para ser líder de organização do mal Ter unhas fabulosas Naruto sendo Naruto Sasuke, você esqueceu seu celular aqui em casa Vou mandar a foto Olha aí, me responde Se Deus nos uniu é porque cabe KK Cala a boca e luta FBP KK Não preciso desta merda Então dá para mim lerem, por favor A lista de coisas que Boruto vai fazer no futuro Pegar a espada do Sasuke Pegar a bandana do Sasuke Pegar a capa do Sasuke Pegar o trabalho de Hokage das sombras do Sasuke Pegar o estilo relâmpago do Sasuke Pegar a filha do Sasuke Protagonistas shounes escolhendo uma esposa são tipo Peituda inútil Do jeitinho que nós gosta KK Para salvar o universo Para salvar o estagiário Volta amor Já falei que eu não te amo desgraça Casais em Boruto Saíno Calcinha nova amor Naruto faz um olho para o Kakashi Mas não faz um braço para o pai Eu devia Ter deixado a Kurama matar você, cuzão Eu Chamo meu gato pelo nome Meu gato Nada Eu Pss 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 Meu gato chegando até mim Naruto resolve experimentar Seu primeiro baseado Mal sabia ele Que essa era uma péssima ideia Quem está deixando os trabalhos para a última hora? 13h21 da manhã Ligo na rede Globo e vejo isso Monte sua equipe com 400 reais Naruto 100 Saitama 100 Gojo 200 Luffy 100 Goku 200 Shaka 200 Midoriya 100 Killua 100 Eri 100 Roubam o presunto que a Hinata comprou De quem todo mundo desconfiou? Quem era a verdadeira culpada? Chopper Nami Luffy Sanji Uzouk Robin Franky Brook Jinbei Zoro Nesse frame A Hinata parece 15 anos mais nova E nesse ela parece uma velha de 70 anos Eu com 6 anos de idade dando informações erradas para Dora Tente achar algo suspeito nessa cena Eu quando tiro uma das notas mais altas da turma Me adorem? Ajoelhem-se perante a mim Sasuke Aparece Naruto Nossa que chão bonito né? Jogador Se cura 10 vezes numa luta Chefão Se cura uma vez Jogador É uma trapaça do ca... Não Mestres tarados Alunos fodas E o cara só vê show nem caca Sim Quando você percebe que a partir do momento que você nasce Você já está morrendo Jovenzinho Não quer ganhar um pouco de dinheiro Minha mãe era uma égua E meu pai um fazendeiro solitário Acho que todos nós sabemos onde isso vai dar Eu te dou um refrigerante Filha do político Não tente me subornar assim O dentista começa a fazer várias perguntas Enquanto isso Eu Cacá vou fazer a justiça no Brasil Roubaram o Death Note Eu todos os dias quando acordo Amanhã chegou de novo Minha mãe me ensinando a dirigir Sou jovem demais para morrer Meu pai me ensinando a dirigir Pode ir A calçada é larga o suficiente Lugares onde eu levaria os personagens de Ataque com o Titã A Thread Professor, hoje nos vamos aprender a porcentagem O aluno que gosta de jogos de azar Mães bravas em animes Mães bravas na vida real Nutricionista Um suco pela manhã é bem saudável Eu às sete da manhã Você fica com os corpos E eu com os corações Acho justo Deidara e Ridan no fundo Você precisa do senhor Jashin Jabiroca é o cacete Katsu Eu sou o mais forte Não, eu sou o mais forte Eu não acredito que ainda tô vivo Nem eu É verdade Eu realmente disse que me casaria com você Agora você se lembrou Mas eu sempre pensei que esposa fosse algum tipo de comida Ah, comida Então esse é o seu namorado Um ou tira Eu só me interesso a matar um certo alguém Agora vou fugir de novo Depois eu volto E perco um braço Assim virou gente Me caso e socializo Ajudei a mamãe a preparar a janta de hoje Uau, que incrível Deve ter ficado uma bosta Meu amigo O segredo é chegar nas meninas com jeito A cara do meu amigo Minha cara Eu ganho três vezes no Uno Como eu me sinto Pessoa Não entendo porque ninguém apoia meu chique O chique da pessoa Hidan chegou alguém procurando por você Em nome de Jabiroca quem pode ser Como você cresceu Hidan? Sensei Konohamaru Mas se os Jutsus não funcionarem O que você vai fazer? Naruto Discurso no Jutsu Imagina se a Hinata tentasse salvar o Naruto Eu vou te salvar Naruto Com o que iria acontecer Tão novo E já tem um chifre desse tamanho Me deixa em paz Ela disse que ele era só um amigo Vixe, além de corno ainda é manso Olha quem fala Se você viu algo além de um chocolate já podemos ser amigos Eu, e essa foi a história de Naruto Uzumaki A pessoa no ônibus que só perguntou o horário Quem usa Suzano é porque não se garante na porrada Você assiste Naruto? Sim, mas colei o clássico e comecei por Shippuden Personagens de Naruto e os seus disfarces irreconhecíveis Bom pessoal chegamos ao final de mais um vídeo E para finalizar Essas foram as pessoas que depositaram as toranjas no último vídeo Lembrando que todo dia tem vídeo novo às 19 horas Bom, era só isso Até o próximo vídeo Tchau